Olá meninas, chegamos na nossa décima terceira aula, tá bom? Eu sou Dorothea Ferreira, professora de vocês do Centro Cultural do Bom Jardim, tá? Hoje na nossa aula, nós vamos, durante algumas aulas, nós vamos trabalhar quatro palavras, tá bom? A ideia de investigar elas, pesquisar, mexer, revirar dicionário, internet, revirar o nosso corpo, tá? A ideia de poesia, poética, toque e corpo, tá? O meu corpo, tá bom? Aí, o que a gente vai pensar, tá? Vamos pensar o que tem ao nosso redor e pensar no nosso próprio corpo, tá bom? Quando eu trago, pensar no meu próprio corpo, eu penso como essa roupa, ela me toca. Dependendo do tecido, ela vai me tocar de maneira super diferente, tá? Ela vai me aquecer, ou ela vai me deixar com muito calor, ou ela vai deixar eu com frio, também depende da sensação térmica do momento, né? da região, enfim. Mas como é que as coisas me tocam, como elas chegam até a minha pele, e como é que essas coisas, as coisas me atravessam, né? Chegam, traz sensações pra mim, é levar, é invertida, assim, ela se lança de tal maneira na minha história, que ela fica, né? Aí, quando eu trago essa questão da pele, como é que a minha mão, quando eu coloco uma mão, né? Do lado da outra, como é que uma mão, ela toca a outra, como é que esse lado da minha mão toca o meu rosto, e como é que esse outro lado da minha mão toca o meu rosto, tá? São sensações diferentes. Aí, quando eu trago pro pé, como é que o pé, qual é a sensação que eu trago quando eu piso o chão, tá? E quando eu piso na chinela, quando eu piso em um sapato, tá? São, isso é toque, isso é sensação, né? Eu tô trazendo duas, outra palavra, né? Outra coisa, sensação. Quando eu vou pra parede, tá? Depende também da maneira que eu cheguei na parede, tá? Se eu fizer isso, é uma sensação. Se eu chego devagar na parede, toco a parede. Mas essa parede, ela vai me dar uma resposta também, porque ela pode estar gelada, ela pode estar quente, a minha tá super quente. Se eu for pro lado de cá, esse outro lado, eu vou tocar a minha parede com o meu rosto. Se eu for mais pra cá, tem outra superfície, é diferente, tá? Essa questão do toque. Eu tô trazendo isso porque o que a gente tem agora no momento é o espaço, eu tô trabalhando no meu espaço, tá bom? Mas eu poderia trabalhar isso também na sala de aula. Mas aqui também é uma sala de aula. Temos a parede, temos o chão, Temos o vento, né? Como é que o vento me toca, como é que eu toco o vento. Tá? Aí eu vou trazer outra coisa. Deixa eu pegar aqui a nossa cadeira da aula passada. Como é que uma bola, ela vai tocar o meu cópice? Como é que ela toca os meus ossinhos do bumbum? Se eu sentar sobre a bola, como é que essa bola me toca? Apoia lá o pé todo no chão. Como é que ela tá me tocando, tá bom? Quais as regiões que ela tá atingindo? Você percebe a diferença? O que é que você percebe na coluna, nessa parte de trás? O que é que acontece? Quando você relaxa sobre a bola, tá? Aí você pode fazer outra experiência desse toque com essa bola aqui, tá bom? Com essa bola, que ela é menor. Se você tiver outras bolas, a bola de futebol, enfim, eu peguei outras bolas, tá? Você senta sobre ela, fica. Eu fiz isso na cadeira, mas a gente pode também fazer no chão, tá? Fecha lá a perninha aqui, tá? E leva a bola pra um lado e pro outro. Isso tudo bem devagar, sente a sensação. Você pode trazer ela pra coluna. Deita no chão, traz ela pra coluna, a bola, tá? E tenta relaxar e perceber o que que massagem é essa, como é esse toque, tá bom? Essa atividade, nós vamos dar continuidade na próxima aula, tá bom? Essa ideia de toque, de como as coisas chegam até a mim e como eu chego até a elas, tá? Da maneira que quando eu pego nas coisas, como é que ela me chega, tá bom? Essa ideia de toque. Você pode fazer também a questão do abraço. Você vai se abraçar. Um abraço bem forte, bem forte, bem forte. O mais forte que você puder, se solta devagar. Se solta devagar. Você pode dar aquele abraço bem suave, um abraço demorável, sabe? Se acarinhando, tá? Também você pode fazer esse acarinho, esse carinho com essa questão da sensação, devagar. Você pode fazer essa experiência. Se sua mãe tá sentada, você vai tocar a mão dela devagar. Outro dia você pode dar um abraço bem forte nela. Aí depois você vai dar um abraço bem suave. Você vai dar um abraço por trás, tá? Pega ela por trás e faz aquela surpresa e dá um abraço, tá? Pega uma prima que chegou lá na sua casa, que foi buscar alguma coisa, enfim. Pega uma criança que você tem pequena em casa, dá aquele abraço. A irmã mais nova, a irmã mais velha. E sente a pele dele diferente. Sente o cabelo, tá? Toca o couro cabeludo dele, tá? Sente, percebe o sinal. O sinal que a pessoa tem da sua família que você nunca notou. Para pra olhar as pessoas. A sensação que é do olhar, né? Esse atravessamento do olhar, né? O olhar também é um toque, né? Como você olha as pessoas, você também tá tocando ela de alguma maneira, né? Ela vai perguntar lá, o que que você quer que tu quer? Porque você tá tocando ela, o seu olhar também toca, tá bom? Aí, pensando nisso tudo, que é muita coisa, mas é coisa deliciosa. O toque, ele é uma coisa deliciosa. O que que você, a experiência também que você pode fazer. Quem tem quintal, você pode andar descalço no quintal e você massageia a terra. Massageia a terra com o seu pé. Sente a terra de uma maneira que você nunca sentiu antes. Deixa a terra abraçar teu pé. Abraça mesmo. Pisa nas folhas. Aqui em casa tem folhas caídas, né? Pisa na folha, sente a folha, tá? Pisa na pedra, nas pedras que você tem em casa. Perceba a diferença de pisar na folha, na pedra, tá? Isso é uma sensação e uma maneira também de você tocar, sentir as perfis das coisas, o seu pé, tá? Passa por essas coisas, assim. Aí, vamos pensar nessa questão do nosso olhar, nesses atravessamentos, na partitura da aula passada, tá bom? Como é que essa cadeira toca, né? Essa região da minha perna, né? Da minha coxa. Como é que a minha coxa toca a cadeira? Como é que o meu pé tá tocando o chão? Como é que a minha mão tá tocando a minha perna, a minha coxa, tá bom? É... E se pensar. Como é que eu saio, né? Essa saída também é muito importante. Quando eu saio do corpo do outro. Quando eu entro e quando eu saio do corpo do outro, tá? Tudo isso é muito delicado. Tudo isso é toque. Não é só o entrar, né? Você entrou na superfície do outro. Você entrou na história do outro. Mas também o sair. Como você sai, né? Tá? Você sai com muita pressa. Você sai devagar, acolhendo. A saída também é um acolhimento. É um acolher, tá bom? Pensando na estrutura, tá? É... Da aula passada, dos nossos encontros. A gente vai só repetir, tá bom? Caminha. Toca o chão. Dá esse toque, né? Na cadeira. Observa a cadeira. Observe o espaço. Observe a cadeira que ela tem, né? Tem... O que que toca da cadeira, da superfície no chão? Como a cadeira toca o chão? Como é o peso da cadeira no chão? E como é o peso quando eu sento nela, né? Percebe esse teu olhar pra frente. O que que tem na tua frente? Quando você vira o olhar... Existiu um peso na cadeira, né? Agora, quando você vai sentar, existe outro peso. Acolhe com o teu olhar, com o teu toque, né? O lado... O outro... Olha pra frente... Lembra da saída. Da saída, da entrada, do corpo do outro. Quando você tira uma roupa, quando você coloca uma roupa... Essa saída da cadeira, você entrou. Como se fosse um... Aqui é o corpo, tá bom? A cadeira, você vai sair. Olha pra frente. O que que tem na tua frente? O que que tu observa? O que que tu sente? E como você vai sair dela? Como você constrói isso no seu corpo, tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Você pode sair de outra maneira da cadeira, tá bom? Eu vou só repetir aqui a saída e a entrada da cadeira, tá? Essa descida, você pode construir, tá? A sua descida, tá? Como é essa descida que eu fiz e como é essa construção, né? Desse toque, né? Desse toque, né? Percebe o que tem aqui, né? Existiu esse toque aqui, ó. Esse toque eu abracei mesmo, tá? Eu, ó... Pá! Tá aqui comigo, tá? Quem é que tá aqui comigo? Tá? É... É isso, tá? Essa foi a nossa aula, tá? A nossa aula número 13, tá? Vamos pensar de novo, né? É... Poesia... Poética... Toque... Corpo, tá? É... Vamos conversar bastante, vamos trocar ideias, vamos refletir, vamos vivenciar, tá bom? Vamos traçar caminhos pra que a gente dance esse corpo, essa poesia, né? Vamos dançar essa poética, vamos dançar essa poesia, vamos dançar esse corpo, um corpo que dança, que é o nosso corpo, né? É isso, uma ótima aula pra todos. E aí Obrigado.